E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Eu me chamo Bianca Meg, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje no vídeo eu vou dar 10 dicas para iniciantes, tá bom? As 10 coisas principais que você precisa aprender pra pôr em prática aí no seu canal. Mas você também que não é iniciante, já tá aí há um bom tempo e não tá tendo o sucesso que você deseja com os seus vídeos, pega um caderninho e uma caneta e escreve aí, tá bom? Que eu vou dar 10 dicas tops pra vocês e é importante você assistir até o final do vídeo, tá bom? E tá interagindo, deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Porque todo vídeo dá um trabalho pra fazer, mas eu amo nada disso pra vocês, então não esqueça, tá bom? De se inscrever e deixar seu like no vídeo. A primeira dica, né, das primeiras, é criar um canal, tá bom? Cria um canal. Muitas pessoas querem virar YouTube e não tem coragem, então essa é a hora. Cria o seu canal aí. A segunda dica, o que você precisa fazer? Criar uma foto de capa, tá bom? Pro seu canal, bem massa, com a sua personalidade, tudo que você quer expor lá, porque isso também é bem importante as pessoas conhecerem você, tá bom? E colocar uma foto de perfil. A terceira dica, postar vídeos frequentemente. A quantidade certa aí pra um iniciante é postar 3 vídeos por semana, tá bom? Você gravando aí, tirando um dia pra gravar, escolhe os temas, porque o robozinho do YouTube vai lá ver se você tá fazendo tudo certinho, tá bom? Pra tá te dando um pouquinho mais de crédito aí, indicando teus vídeos para as pessoas. A quarta coisa também, bem importante, aprenda um pouco mais sobre a edição de vídeo, tá bom? Corte, tirar músicas do fundo e essas coisas que também tem na minha playlist de dicas para YouTube, tá bom? Eu vou deixar aqui em cima no card, é bem importante vocês irem lá. Calcarem efeitos de animação e transição, essas coisas, tá bom? Que são bem importantes também para o seu canal. Agora vamos pra quinta dica, tá bom? Já estamos na metade do vídeo e se você não deixou seu like ainda, tá bom? Essa é a hora, deixa o like e se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você mais gostou das 10 dicas, tá bom? O mais importante para o YouTube iniciante. A quinta dica, e bem importante, é você fazer tumbi-nai, tá bom? Que é essa capa de vídeo que fica na frente, que ajuda as pessoas a ir lá e clicar no seu vídeo. E com isso você ganhar mais inscritos, mais visualizações e mais engajamento com o seu canal, tá bom? Só que pra isso você precisa postar vídeo frequentemente para ser liberado, tá bom? A sua miniatura personalizada para o seu canal. Agora vamos para a sexta dica. É ok, você entrar pelo YouTube Studio, tá bom? Ou pelo seu celular, pelo Google Chrome também, que eu também já ensinei. Ou então pelo computador. Você ir lá e estudar um pouco mais sobre as diretrizes do YouTube. Aprender o que pode e o que não pode fazer, tá bom? Com o seu canal, pra depois disso você tendo um canal bombando aí. Não perder o seu canal fazendo besteira, tá bom? É bem importante ir lá e dar uma estudada, lida e relida. Enviar as respostas das perguntas que eles te mandam lá também. A sétima dica. Bater 4 mil horas e mil inscritos no YouTube, tá bom? Porque é isso que você precisa pra tá começando aí a ganhar dinheiro com o seu canal, tá bom? E você só vai conseguir isso se você estiver fazendo o passo a passo de tudo que eu tô te contando aqui nesse vídeo, tá bom? Pra tá podendo conseguir aí bater 4 mil horas, tá bom? Postando vídeo frequentemente e ganhando muitos inscritos com as suas miniaturas personalizadas, tá bom? Nossa sétima dica é isso. Pesquise sobre tudo isso que eu tô te falando. Aprenda pra poder colocar em prática que tá batendo as 4 mil horas. Que é o que precisa pra você começar a gerar receita com o seu canal, tá bom? Aqui no YouTube. Agora vamos pra oitava dica. Fique por dentro dos assuntos mais comentados na internet pra poder interagir com seus inscritos. Não importa o tema do seu canal. Você sempre precisa tá atualizado de tudo que a internet tá falando, tá bom? Pra poder fazer um vídeo aí, tá bom? E bombar bastante com o seu canal. Essa oitava dica, nossa gente, ela é muito importante mesmo, tá bom? Não esqueça sempre de estar ativo no Facebook, no Instagram, tá bom? No Twitter, pra saber do que as pessoas tão falando no momento. Agora vamos pra nona dica. Tá chegando no final, né? Vamos pra nona dica. Esteja sempre de olho, tá bom? No seu conteúdo. Se os seus inscritos continuam bem engajados, tá bom? E veja onde você tá errando ou acertando. Pra você poder repetir esse conteúdo. E não tenha medo de renovar. Se estiver na hora, tá bom? Se o seu público já estiver cansado de se você tá gravando. Não tenha medo de trazer coisas novas pro seu canal, tá bom? Porque isso pode muito renovar o seu perfil aí. E renovar novas pessoas, tá bom? Que possam vir e ficar no seu canal. E a décima dica, e não menos importante. Continuar por todo o tempo que você continuar no YouTube. Não esqueçam dessas dicas. E continuem no ciclo contínuo fazendo isso. Que eu garanto que você vai ter sucesso no seu canal, tá bom? Ter sucesso não é só ter um canal bombástico aí com milhões. Ter sucesso também é ter um monte de pessoa querendo continuar vendo o seu conteúdo. Tendo muitos inscritos, tá bom? Não precisa ser milhões. E também podendo estar ajudando na sua casa, nos seus sonhos, tá bom? Isso também é ter um canal de sucesso. Continuem fazendo dessas dicas. Um ciclo contínuo pra sempre ter sucesso no seu canal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.